Olá amigos do canal, sejam todos bem-vindos, aqueles que já estão inscritos no canal, como aqueles que ainda não se inscreveram, que estão assistindo esse vídeo. Eu já mostrei esse pé de limão, já mostrei duas vezes em outros vídeos. Se você quiser, vai lá na playlist Natureza, que vocês vão ver. Eu filmei ele quando ele estava com os limões pequenos e quando ele estava com flores para colocá-lo em mão. Ele agora teve que botar umas escoras, porque ele desceu muito por causa do peso. Ali é outra escora. O galho dele, como é bonito. Não sei se vai dar para ver aí na filmagem. Tem vários, ó. Essa galha não está bonito. Está bonito. Eu gosto de mostrar os detalhes. E agora ele continua com aquele, eu acho que é um fungo, nas folhas. Fungo preto. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que esse é um fungo. O que é que é? Vou tirar esse. Botou outro escora aqui. Essa claridade é o sol. Essa parte que fica um pouco avermelhada aqui dos lados é o sol. Ela está no final da tarde. Olha como é que ele é. Os galhos. Tem mais ali, ó. Ele está bem cheio de limão. Vou filmar um pouco de longe para vocês verem. Não, né? Essa parte toda. Toda aqui é ele. Toda. Isso está bonito. Tem outra filmagem que eu fiz, eu ainda não coloquei, ou eu ainda não coloquei, ou já está lá, porque eu escolho, eu gravo e tem uns que eu deixo lá no arquivo e depois eu passo para vocês, não sei se eu já coloquei, eu fiz uma borboleta neste pé de limão, uma borboleta e uma lagarta, tem que ter cuidado na hora de pronunciar o nome da lagarta, porque tem um R no lugar. Sim, gostaria de pedir a vocês, quem está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, para que a gente possa colocar outros vídeos. Olha como é que ele é o pé dele, é o mesmo pé que eu filmei da outra vez. Ele tem esse galho aqui, que é mais claro, tem uns galhos que são mais claros, esse aqui é mais claro. E ele tem uns espinhos, olha o espinho dele, olha, tem uns maiores, esse tá, é pequeno. Olha esse aqui, olha, o espinho, esse aqui, olha, o espinho dele, tem outro aqui, olha, tem um aqui, tem esse aqui, e eu gosto muito de filmar a natureza, os detalhes, esse galho aqui é bem grande, as formigas fazem a festa. Esse galho, esse galho é claro também. Olha ele aqui, olha, ele é mais claro do que os outros, essa é mais escura, essa é mais clara. Olha ele, tem um monte de limão, achei. Como eu já disse, tem que botar essas escuras, essas escuras ali, olha. Porque ele ficou cheio. Ele também. Aí ele. Aí ele. Arrimou. Tem os menores aqui. Aqui tem os. Eu vou mostrar dele hoje pra vocês verem, que é o mesmo que eu filmei da outra vez. Sendo que ele tá... Ele tá... Arrinhando aqui desse lado. Vai em cima. Ele vai até ali. Vai em cima. Não deixem de se inscrever no canal, atilha o sino, curta, compartilhe. Olha esse galho. Enorme. Agora eu vou mostrar aqui uma cajarana. Porque ele não colocou muitas, não. Esse ano a safra foi pouca. Olha, vamos ver se dá pra ver. Olha ela. Elas são grandes. Maior do que o limão. Esse aqui fica escuro. Tem outra aqui. Mas tá mais longe. Olha. Eu também já mostrei esse pé pra vocês. De cajarana. No outro vídeo. Mostrei pra vocês. Olha como ele é grande. Tem um vídeo que eu mostro esse pé de cajarana. Eu falo pra vocês. E aqui... É o pé de caju. Ó. O pé de limão. Terminar o vídeo aqui. Espero que vocês sempre gostem dos vídeos. Curta, compartilhe. Se inscreva. Deixa o like. É importante pro canal fortalecer. Tchau. E até o próximo vídeo. Fiquem... Bem.